Música Brinzanete, levando o mundo até você! O supermercado JV, uma economia para você! Arroz Realengo, direto das fazendas do sul, para a sua mesa! Música A paróquia de Santo Antônio de Quixeramubim realiza uma série de missões nos bairros da cidade. Para o paróquio Padre Anderson Clay, a iniciativa tem o objetivo de promover visitas de evangelização. De modo especial, aqui em nossa paróquia de Santo Antônio, nós, unidos ao Papa Francisco, também ao nosso bispo de Orcesão do Ângelo, estamos também realizando as missões aqui em nossa paróquia. Então foram dois finais de semana de visitas nas comunidades, de modo especial, a comunidade Jardim Norte 1, Norte 2 e o Matadouro. Então tivemos semana passada essas visitas e próxima semana também realizaremos as mesmas visitas com celebração. E durante a semana estamos visitando as comunidades aqui da nossa cidade. Pela manhã estamos fazendo as visitas aos idosos, doentes. À tarde estamos realizando o sacramento da confissão. E à noite estamos celebrando. Então, para nós, como igreja, como paróquia de Santo Antônio, está sendo um momento muito especial, muito importante, de testemunharmos a missão de Jesus Cristo, que é evangelizar. A igreja de Jesus Cristo é, por natureza, missionária. Então, nesse desejo, em sintonia com o Papa Francisco, que nos chama a irmos ao encontro das pessoas, nós, como paróquia, nós estamos incentivando as nossas pastorais, grupos, movimentos, a viver a sua missão, de modo especial, aqui nos bairros da nossa cidade, de Kisharamubim. Então, é um incentivo, um estímulo, para que cada vez mais nós nos tornemos esta igreja missionária, como pede nosso Senhor Jesus Cristo, como vem nos pedindo a igreja. E a gente está incentivando os nossos paróquianos a realizar essa missão. O encerramento será do próximo dia 27, domingo. Passaremos o dia em visitas, nestas comunidades do Jardim Norte 1, Jardim Norte 2. E, à noite, aqui na Matriz de Santo Antônio, realizaremos a Santa Missa, às 19 horas. Então, teremos uma única celebração na Matriz, onde reuniremos todas as comunidades daqui da cidade, para, juntos, expressarmos nosso louvor a Deus, gratidão, reunirmos como família, neste encerramento desse mês extraordinário das missões. Porque a missão, ela continua. E aí, nós queremos, cada vez mais, colocar isso em nossos corações, que essa missão deve continuar. E aí, nós queremos, cada vez mais,